No cemitério de Colville-sur-Mer estão sepultados os 9.387 soldados americanos mortos na praia de Omaha durante o desembarque da Normandia. Na celebração dos 70 anos do D.A.D., uma salva de 21 tiros, a passagem de aviões F-16, a presença de veteranos e as palavras de Barack Obama lembraram os que caíram para libertar a Europa ocupada. Quando o mundo vos faz sentir cínicos, parem e pensem nestes homens. Mas, juntamente com os nossos veteranos do D.A.D., quem pode levantar-se, por favor, levante-se. Se não, levante a mão. Permitam-nos reconhecer mais uma vez o serviço que prestaram. Estes homens enfrentaram a guerra para que hoje estejamos em paz. Sacrificaram-se para que hoje sejamos livres. Lutaram com a esperança de um dia não terem que lutar mais. Estamos-lhes gratos. Na Catedral de Baia, os chefes de Estado e de Governo assistiram a uma cerimónia religiosa pelos tombados no campo de batalha. De seguida, dirigiram-se para o castelo de Benovil, onde almoçaram e foi tirada a fotografia de família. A Catedral de Baia.